Nós temos mais destaque sobre a guerra no Oriente Médio com a Thaís Freitas, que está aqui ao meu lado no estúdio do Band News TV e da Rádio Bandeirantes do Jornal Gente. Tudo bem, Thaís? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, a todos que estão conosco aqui nesta manhã de terça-feira. Pedro, é o seguinte, há uma situação humanitária terrível pela qual nós passamos hoje, que envolve desde os reféns, as famílias daquelas pessoas que foram afetadas pelo ataque do Hamas e a situação de calamidade pela qual passa agora a população civil palestina na faixa de Gaza. É uma situação muito, muito, muito delicada. Por quê? Porque já é um território com condições muito precárias em termos de estrutura, de fornecimento de água, de produção de alimento. Basicamente, a faixa de Gaza é sustentada economicamente por Israel, que, ao mesmo tempo que garante esse tipo de fornecimento, tem ali, digamos, a chave para cortar o fornecimento como aconteceu agora. Neste momento, falta água, falta comida, falta energia em praticamente toda a faixa de Gaza. Cidade de Can Yunis, que é aquela cidade que fica mais ao sul da faixa de Gaza e que tem recebido dezenas de milhares de pessoas saindo do morte. Olha, não tem a menor condição de abrigar essas pessoas. Há informações sobre muita gente dormindo na rua, sobre falta de água potável, sobre falta de qualquer tipo de estrutura para essas pessoas que chegam e não têm aonde ficar. A agência de refugiados da ONU alerta hoje que surtos de doenças podem se espalhar rapidamente em meio a essa população civil, principalmente por causa da falta de água corrente na maior parte da faixa de Gaza. Por enquanto, nenhuma sinalização da abertura da fronteira de Gaza com o Egito. Ontem, em vários momentos, até oficialmente, os Estados Unidos falaram que isso estava prestes a acontecer, mas não, não houve abertura e ninguém saiu de Gaza desde que aconteceram os ataques do Hamas a Israel. 26 brasileiros, ou um grupo ali ligado a brasileiros, aguardam essa possibilidade de deixar a faixa de Gaza. São 17 brasileiros natos, dois palestinos parentes dos brasileiros e sete palestinos imigrantes, que têm cidadania brasileira também, que moram no Brasil e estavam em viagem à faixa de Gaza quando houve o bloqueio. Quem também aguarda agora em Roma é a tripulação do avião da FAB, que deve seguir por Egito assim que houver autorização para resgatar esse grupo. O palestino Hassan Rabi agradeceu ao governo brasileiro porque, depois de dias sem fornecimento de comida e água, ele recebeu, junto com a família dele, mantimentos que garantem a sobrevivência pelos próximos dias. Depois de tempo a gente estava sem água para beber. Obrigado, governo do Brasil, embaixador do Brasil, equipe do embaixada que conseguimos mandar para nós alimentação, comida, bastante água, dá para bastantes dias. Então agradeço muito, agradeço muito ver essa comida e alimentação. A gente estava louco para beber água boa. E olha, falando ao vivo, agora há pouquinho, ao Bora Brasil na tela da Band, o Hassan contou como era a situação de momento, as últimas horas pelas quais esse grupo de brasileiros passou na faixa de Gaza. Isso não existe, a gente não veja nenhum, a gente não veja nenhum, essas casas que foram destruídas, então nunca a gente veja alguém militar ou alguém vestido ou vestido militar. Exclusivo também alerta muito grande. Então se eu estou em um brejo alugado, dentro de um apartamento, Israel destruiu o brejo inteiro para um pessoas do Hamas. Então eu não tenho culpa nisso. Eu não fiz nada, eu não tenho culpa nisso. Para você matar um, você tem que destruir o brejo completo. Isso é increditável, isso é absurdo. Bem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita amanhã Israel numa importante sinalização diplomática e hoje o Conselho de Segurança da ONU deve votar aquele texto redigido por diplomatas brasileiros, já que o Brasil ocupa a presidência rotativa do Conselho, pedindo condenação dos ataques do Hamas e a revogação da ordem israelense para que a população de Gaza siga para o Sul. Efeito prático, deve ter pouco esse texto mesmo se aprovado pela Organização das Nações Unidas. Esse é o diário da guerra que entra no seu 11º dia.